Assiste pela internet, meu cordial, boa noite. Senhor presidente, ouvindo atentamente a todos os nobres colegas, toda a idilidade nesse parlamento, eu me entristeço muito, me entristeço porque há muitas coisas positivas, positivas desse governo, muitas coisas positivas, mas os erros, as faltas de atitude, vereador, acaba ultrapassando o que é de bom. Foi falado aqui, da parceria com esse município, com essa Câmara, as obras, a praça, o hospital, o macabuzinho, a escola da Belinda, o hospital, não, o asfalto, enfim, foram faladas coisas que prova-se que não se faz um governo sem parceria com essa Casa. A importância do Legislativo para com o Executivo, para as melhorias para os munícipes. E essa importância, eu, vereador Sandro, vejo que não tivemos oposição nesse governo. A oposição, ela surgiu agora pós pré-candidatura e escolhas para o pleito eleitoral. Porque tudo se deixou trabalhar, é óbvio que deixando trabalhar dentro das legalidades, da ética, da moralidade. E isso vem se fazendo muito bem o prefeito Valmir Lessa. Valmir, ele conseguiu restabelecer muita coisa positiva nesse município. Valmir foi eleito, como vocês, os senhores citaram, foi um vice-prefeito. E, ao cair em seu colo, ele colocou em prática aquilo que ele tinha vontade. O hospital, por exemplo, é uma coisa boa que nós precisamos. Porque, hoje, ao chegar a essa casa, eu estava sentando ali, tomando um café com os colegas, tinha reclamação de dentro do hospital que está faltando lençol para as pessoas que estão lá. Ora, veja, faltar lençol, então quer dizer que o semelhante, ele vai chegar e vai deitar em cima de um colchão, de uma cama, que uma outra pessoa deitou, possivelmente pode estar com algum problema mais grave. O lençol, justamente, é para isso. Ele é colocado e, imediatamente, ele é tirado para lavar. E, perguntando à administração hospitalar, se falou que estão pegando os lençóis, que as pessoas chegam com lençóis, que está sumindo o lençol. Então, eu fico muito pasmo com essas coisas, sabe, vereadores? Porque eu, particularmente, não vejo que a população vai querer esses lençóis. Não vejo. Mas eu, como fiscalizador, vereadores, vou sair daqui, nesse momento, ao término dessa casa, dessa reunião, eu vou ao Ana Moreira ver o que está acontecendo. Porque, como eu disse, eu sou um vereador legislador. Eu legislo, todo mundo vê, todas as pessoas vêem. Às vezes, tem um que faz o assistencialismo, tem outros que fazem o outro tipo de trabalho, trabalha no emprego e renda, outro trabalha. Eu legislo, eu faço leis, e sempre fiz, e sou um dos maiores aqui nessa casa de todos os tempos. Mas, por quê? Porque é o que me cabe, o que me coube até hoje, conforme eu falei na semana passada, foi vir, ir às ruas, fazer as visitações nas casas e pedir, lá em outrora, uma oportunidade... Mais quatro minutos, vereador. Para que eu pudesse, obrigado, excelência, para que eu pudesse representar a população, vereador Dal. E assim foi feito. E, como fiscal, eu vou sair daqui e vou pegar cada palavra dos senhores, porque não precisei anotar, está aqui na minha mente, que hoje foi tiro, porrada e bomba. E isso eu vou, a cada setor, fiscalizar. Inclusive, vereador, o que vossa excelência trouxe nessa casa, vereador Gaúcho, é grave. Eu digo que tem que ser colocado adiante, porque não pode ter um outro tipo de caixa a entrar nos cofres, a não ser do que a vossa excelência trouxe a essa casa. Então, que nós vamos levantar juntos para poder dar uma satisfação à população de Conceição de Macabu. Voltando um pouco o meu discurso, o prefeito Valmir, em toda excelência... Vereador Sando, agradeço a vossa excelência por conceder a parte. Geralmente, eu não gosto de interromper o raciocínio. Mas, voltando um pouco aqui no seu discurso, vossa excelência, muito feliz, de uma maneira tranquila, com a voz suave, quando eu explano aqui a situação dessa casa, no que tange é ajudar o governo. Eu me lembro muito bem que, no início do nosso mandato aqui, vossa excelência conseguiu, com o deputado Jair Bittencourt, bicas corridas que foram colocadas ali no assentamento de Capelinha. Então, cada vereador aqui, se você procurar, tem uma participação importante nesse governo. Mas que, muitas das vezes, o governo, ele não sabe elencar, não sabe dizer que aquele vereador colaborou, que aquele vereador, independente de posição política dele, esteve ali, naquele benefício, para agaranhar aquele benefício para o município. Já falei isso na sessão passada e repito hoje de novo, vossa excelência, que não tem secretaria nenhuma, não tem indicação de secretaria, mas, vossa excelência, trabalha em prol da população de Conceição de Macabu, como já, a outrora, junto ao deputado Jair Bittencourt. Agora, pergunta para o deputado Jair Bittencourt, você quer tomar um café com o prefeito aqui? Não quer. Com você, não. Pergunte-se com o prefeito o que ele quer, porque se sentiu traído. Como o Max se sentiu traído? Como o outro se sentiu traído? Então, parabéns, vossa excelência, que não está fechando os olhos, não está fechando os olhos como legislador, tanto para o lado bom do governo, como para o lado ruim. Vossa excelência tem um posicionamento, está bom, está bom, gozinha, a gente tem, ninguém aqui quis atrapalhar o governo. Nós sempre trabalhamos dentro da legalidade de ajudar o governo, todos os vereadores que por aqui passaram, mas, infelizmente, ele tomou um caminho agora, de que ele quer partir para o confronto. A partir do momento que ele vai dentro do meu bairro, um bairro que moro, sou nascido e criado, todo mundo me conhece lá, e vai dizer, ah, as coisas não aconteceram melhor aqui, porque o vereador aqui faz oposição. Eu nunca, quando trouxe benefício para o município, pensei no governo dele, pensei no atendimento da população, assim como vossa excelência, e assim como os outros demais vereadores. Então, parabéns, vossa excelência, que vai sair daqui, vai lá no hospital verificar essa questão. E eu concordo com vossa excelência, quem vai querer levar lençol de hospital para casa? Também eu me fiz a mesma pergunta, que vossa excelência está coberta de razão, parabéns pela sua postura aqui nessa casa. Obrigado. Só me dá uma parte, vereador. Vereador, realmente, são muitas coisas, como o senhor falou, o prefeito fez alguma coisa boa, mas as coisas ruins estão superando. E é triste, um vereador de base como o senhor, ativo, que sempre procura dialogar aqui nessa casa, receber uma mensagem de alguém lá do hospital, dizendo que munícipes estão levando lençol para casa. mais três minutos, mais três minutos, vereador. É uma brincadeira, né? O cara dá uma resposta dessa. Porque esse assunto de lençol já virou novela aqui na Câmara. Quantos anos a gente vem falando e está na licitação, está não sei aonde, está com fulano, está com beltrano, e nunca chega esse lençol no hospital. E eu quero fazer coro ao senhor de estar indo lá no hospital, porque eu que recebi a notificação, o pedido de socorro, de ajuda, e queria que demais vereadores pudessem ir, a comissão de saúde, se tivesse alguém da comissão de saúde eu faço parte, que a gente pudesse ir manado lá. porque a gente vai lá não para afrontar ninguém, a gente vai lá para tentar solucionar esse problema. Que até quando nós vamos ficar recebendo mensagem que está faltando isso, está faltando aquilo, não tem isso, não tem aquilo? Então a gente não está aqui para atrapalhar governo, não está para atrapalhar secretário, atrapalhar diretor do hospital. A gente quer ver só as coisas fluir, as coisas acontecer, porque nós somos fiscalizadores e a gente estamos aqui para cobrar, para pedir, e na hora que tiver de elogiar, nós vamos elogiar também. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, excelência, e eu tenho um carinho imenso pelo secretário de Saúde. E eu tenho um carinho imenso pelo secretário de Saúde. É uma pessoa que é da minha estima e consideração. Eu sempre muito próximo com ele e não estou aqui falando mal de secretário, não estou falando mal de ninguém, não, eu estou falando mal do que está acontecendo. Eu quero averiguar primeiro e eu nessa averiguação, inclusive, vereador Gaúcho, eu quero aqui te deixar meus parabéns pelo assistência que a vossa excelência tem feito junto ao governo do Estado, quando consegue, não só para o atendimento das pessoas que te pedem, mas pelo atendimento das pessoas que nos pedem um exame, uma operação. Obrigado pelo pelo que tem feito pela gente aqui. E eu fico muito triste com esse acontecimento, até porque eu sei que o prefeito trabalha, é uma pessoa honesta, uma pessoa religiosa, que vem trabalhando muito bem, poucos foram os prefeitos que trabalharam com a idoneidade que esse prefeito está trabalhando. O problema, vereador Neto, se chama transição quando se muda muita cadeira, quando se troca muito e mexe muito no tabuleiro, o que que acontece? Se não passa a transição para o próximo, começa a jogar culpa no secretário que entra, no secretário que sai, por isso que vossa excelência, quando pegou a secretaria de trabalho e desenvolvimento de emprego e renda, vossa excelência pediu uma transição, eu quero que seja feita a auditoria disso, 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 e assim teria que ter feito todas as secretarias que ali mexeram, vereadores. Sabe por quê? Porque uma pessoa que assume uma secretaria com dois meses, ele não pode ser culpado porque acabou, está acabando um contrato de caminhão limpa-força, de água, de limpeza de retro, porque isso já tem que ser vindo planilhado e planejado há tempo. E se não está sendo feito isso, não pode simplesmente culpar aquele que está apenas dois, três meses na pasta. Eu não estou aqui buscando culpados nem ataque às bruxas, mas eu preciso falar isso aqui e elucidar essa situação. em todos. Vereador Sandro, Vossa Excelência, mais uma vez coberto de razão. Essa Casa jamais poderá botar culpa nos atuais secretários, principalmente aqueles que assumiram secretaria após alguns se ausentarem para concorrer à pré-candidatura a vereador. Mas o prefeito sabiamente, como já foi vereador de três mandatos, deveria saber... Mais dois minutos para concluir, vereador. Deveria saber, ou sabe, ou faz que não sabe, o seguinte, tudo passa na mesa dele, os gastos passam todos na mesa dele. Então, eu falei isso com o vereador Loucos há poucos dias. É um ano de eleição, um ano perigoso, onde vários cargos de confiança e secretariado iam se ausentar e tiveram a pressa de estourar o orçamento ou largar ali uma beiradinha para que os próximos que assumissem estourassem na mão dele. Bem fez, o vereador Neto quando assumiu fez uma auditoria na secretaria dele. Conheço outros secretários também que quando assumiram também fizeram auditoria na secretaria, mas o problema foi quando essa auditoria foi apresentada ao prefeito, o que ele fez? Pegou o documento, deixa aqui, jogou para dentro da gaveta. infelizmente agora, quem está agora, não é o caso do vereador Neto que voltou para essa casa, deixou uma secretaria asseada, redondinho, o próximo secretário está tocando legalzinho, de outro, mas aqueles famintos atrás de votos estouraram a sua secretaria com hora de máquina, com hora de caminhão, com recolhimento de lixo, sugou. e agora a população de Bacabur que vai pagar quando você ganha algum benefício aí, é você que vai pagar a falta de médico, a falta de medicamento, porque está sem recurso, vereador Sandro. Obrigado. Eu que agradeço, excelência, eu que agradeço, excelência, e digo, o espelho do comandante, ele reflete na tropa, e quando dá o poder ao secretário, para o secretário administrar, principalmente quando se trata de orçamento, vereador Lucas, orçamento, ela é uma peça fictícia, ela é uma peça orçamentária que ela chega a cento e poucos milhões, como foi dito, mas não necessariamente aquele dinheiro está ali, é uma previsão, aí tem uma quebra de receita, o recurso não chega, o que aconteceu no ano passado, no final do ano, vereador. Conclua, vereador. Vou concluir, excelência. É porque eu estou sendo o último orador e muita gente me aparteou, mas, com a excelência, está sendo paciente. Então, o que acontece? Esse recurso vem X para a secretaria Y, a secretaria Y acha que aquilo ali tudo é dinheiro, ah, vem tanto para o ROAD, aí gasta tudo, mas não sabe que falta quatro meses para terminar para terminar o ano. Não é isso? Então, tem que ter muito cuidado. Então, o prefeito, que sempre ouve bem a gente, eu, os vereadores que ali estão sempre, sempre indo e conversando com ele, que ele chame o seu secretário, faça sempre reuniões e mostre para eles que eles têm que se preocupar como um todo, não apenas com o umbigo, porque tem secretários ali, só estavam preocupados com o umbigo e agora só estão preocupados com a política que está aí em cima. Eu, conforme o vereador Gaúcho, o vereador Dau falou, eu tenho menos valia dentro do executivo vereador Gaúcho. Lá eu não tenho, pessoas que me apoiam, que me abraçam, que brigam por mim, porque o que eu falo aqui é a realidade e eu vim como vereador, como legislador para deixar a minha marca, a marca essa para eu não envergonhar a minha família. Então, hoje, eu de peito aberto posso frequentar qualquer casa do município que eu sou bem recebido, assim que os demais colegas são. Então, é isso que eu peço, clareza, transparência, ética e legalidade. Obrigado, excelência. Boa noite. gente.